O mar de sonhos teus O mar de sonhos teus Tu vais na maré Depois de deixar O sabor de ilusão E o monstro de te amar Mas quando vai Tudo se vai Não se se vai Não se se vai Pra sempre Fico apurado neste mar Neste vai, vem, ir e voltar Ao sempre Onda do mar E vai, vem E o teu lugar é mais além Da praia Onda do mar E vai, vem E o teu lugar é mais além Da praia Tu vais na maré Trazer o meu luar O mar de sonhos teus Promessas de ficar Tu vais na maré Depois de deixar O sabor de ilusão E o monstro de te amar Mas quando vai Onda do mar Que vai, vem E o teu lugar é mais além Da praia E o teu lugar é mais além Da praia E o teu lugar é mais além Da praia E o teu lugar é mais além Legenda Adriana Zanotto